E é um evento novo aqui, né? Arcade Madness. Quem ainda não tá participando do sorteio com o CSR te dá 10%, você pode entrar aqui. Ganhar 10%, ganhar também os pontos do evento novo pra trocar por skins. Ouro pra trocar por caixas que te dão mais skins, todos os meios de depósito aqui. Vamos que vamos. Ó, esse evento novo, pessoal, esse e quem que é essa? Ninguém sabe, né? Vamos lá, Trans Start, vamos ver como que tá esse evento. Tem as recompensas, além de tudo isso, pessoal, que eu falei, tem a recompensa a cada level que você vai jogando. Eu não vou retirar minhas recompensas, que eu quero deixar ele como uma carta na manga. Arcade Cards, aqui a gente pode craftar algumas skins. Jogo da Memória, Changer também. Tudo você troca os pontos por skins, eu não quero fazer isso. Vamos lá, 18 mil, a meta é qual, rapaziada? A meta é 20k. Batalha de caixas, eu vou utilizar a mesma estratégia que eu sempre faço. Só que eu vou já direto na caixa mais cara. Hoje não vai ter historinha. Caixa Renegade é a mais cara do CS2 atualmente aqui, desse evento arcade. Modo privado, eu vou de underdog, tá? Pra quem não sabe, modo underdog eu tenho que perder pra ganhar. Então, além... Ó, deixa eu ver uma coisa. Hum, tá meio perigoso eu entrar no underdog, pessoal. Ah, tá aqui, ó. Bot polex 29%, tá tranquilaço. Abaixo de 30% é uma boa entrada. Por quê? Modo underdog, eu preciso perder pra ganhar. Ou seja, o bot polex tem que ganhar. Taxa de vitória dele tá muito baixa. E ele vai começar a ganhar em algum momento. E aí a gente fica jogando nessa estratégia. Se perdeu, a gente dobra. E vamos até o final. Nossa senhora, já foi. Por pouco, galera, por pouco ganhamos. Meu Deus do céu, 717 a 713. Só que foi um drop ruim, viu? Foi um drop ruim, visto aqui o valor da caixa. Ó, pessoal, vou fazer o seguinte. Pra eu jogar com uma segurança maior, eu vou abrir essa caixa, porém eu vou iniciar com duas skin runner, tá? Modo privado, underdog, de novo. Vamos no bot polex. Pra deixar ele aí pelo menos uns 32%. Beleza, ó. Já estamos levando, porque eu estou no modo underdog. Ele tem que levar melhor. E pelo jeito, foi isso. Vamos ver quanto ficou na soma. 417. Ó, um lucro básico, né? Foi 15 doll de lucro, 15 reais. O que que acontece? A gente mantém a mesma aposta. O colex ganhou 3 seguidas de mim. Opa! Opa! Boa! Passou! 474. Agora sim, pessoal. Vou ter que criar uma nova batalha. Como ele ganhou de mim 3 seguidas, o que que eu faço? Eu jogo o inverso, né? Modo clássico. Pra eu ganhar dele. Faz sentido? Não sei, né? Se perder, agora eu vou só dobrando, dobrando, dobrando em cima do bot polex. Pra ver se ele perde alguma. Duas USP. Meu Deus do céu, galera. A minha Factor New valia mais. Levamos então pra casa 166. Ó, só administrando, manipulando aqui o que drop. Agora, pessoal, eu vou fazer modo normal. Beleza? Modo normal iniciando aqui. Vamos na Havana. Vamos de novo nessa. Privado, modo normal. Pra gente jogar com agora o bot com a maior porcentagem. 42. É, aparentemente é isso. Bot Jabuti acima de 40. Tá tranquilo. Eu já peguei aqui 53%. Deixa eu bot o login uma vez. Mas acima de 40 tá tranquilo. Já veio uma faquinha pro papai. 1.200 com mais 340. Ficamos com 1.562. Mais do que o dobro investido. Maravilha, pessoal. Já voltamos aqui pra 18.800. Estamos no profit, mas não vou parar por aqui. Seguinte, agora eu vou voltar pro modo underdog contra o bot polex. Vamos ver se a dele é Factor New agora. Galera, fala a verdade. Fala a verdade, né? A gente tá só manipulando o site. Você acha que ele te manipula? Eu manipulo ele mais ainda. Tomani, 713, 220. E eu não paro por aqui. Eu vou fazer a mesma batalha contra o bot polex pra gente chegar agora em 20k, que é a meta. A meta é 20k, né? A gente tá com 19, contando essa aposta de agora. E vamos ver se a dele não é Factor New. Levamos mais uma. 746 pra casa. Deixa eu vender aqui pra ver quanto que foi. 19, 113. Falta pouquinho. Agora, pessoal, a gente volta pro modo normal contra o bot polex. Porém, vamos jogar um pouco mais safe, tá? Eu vou jogar com 200 em aposta inicial contra o bot polex e assim a gente vai escalando. Ó, levamos mais uma. Porém, 125 não foi legal. Nem pagou o investimento. Vamos na mesma aqui contra o bot... Não, não vamos com o bot polex. Vamos voltar pro jabuti. Perdemos, galera. A gente dobra. Só que eu não vou só dobrar, tá? Eu vou jogar uma dessa e uma dessa. 559. Em cima agora do bot jabuti. Até o final. 153. Maravilha. Só que a caixa custou 300 e pouco. Seria bom a gente perder. Seria bom a gente perder. Perdemos? Nossa, galera. Ganhamos por pouco. Não era muito bom a gente ganhar. Porque, né? Não pagou o investimento. Vambora. Vamos escalar um pouquinho isso aqui. 1.400. Duas caixas Havana. A gente cobriu a aposta anterior. Manteve em cima um pouquinho. Pra se vier agora, a gente ir lá pra casa dos 19.520 mil. Bora. Dink e Dama no chat, galera. Boa sorte pra mim. O que que é isso? O que que é isso? 1.226. É pra acabar, galera. Pra acabar. Mais 403. Vem mais uma dessa. Essa é 200. 353. Será que acabou? Quanto? 2.240. Acho que não. Acho que não, porque a gente perdeu umas. Voltamos aí pra 19. Só que... Agora, pessoal. A gente já perdeu três seguidas de jabuti e ganhou uma. O que que a gente faz? Já inicia na caixa de 700. Pra acabar. A meta é 20 mil. Eu vou até o final, pessoal. Opa. Ele levou. Dobramos. Duas Havana. Privado. Jabota. Opa. Meu, vale mais. Tá. Mas não pagou a caixa. Preciso de uma faca muito cara aqui pra compensar. Não tá sendo legal essa caixa. 403. 900. Ficou ruim demais isso aqui, pessoal. Agora eu vou ter que trazer... Vou ter que tirar uma carta lá de trás, velho. Lá... Não sei se sabe da onde. Modo underdog contra o bot polex. Tive que usar essa carta na manga. Ele tá com 27%, galera. Ele acaba de ganhar... De perder, no caso, de muita gente. Que não fui eu. Desceu pra 27%. É agora, pessoal. Caixa unders pra salvar a gente. Bora. Ele tem que tirar mais. A minha valeu mais. 395. Momento tenso, galera. Ó, depois dessa eu tenho... Ah, ainda tem. Ainda tem o tranquilo. Bora, bora. Factor new. Factor new. MW. Passamos. Passamos. Bora. Tem que vir. Não. Perdemos. Pelo menos perdemos, galera. Pelo menos perdemos. Por que eu tô feliz que a gente perdeu? Porque o drop foi ruim. E eu não gastei a minha vitória, né? Vim, galera. Chama. Chama a faquinha. Pode pedir. Qual que vocês querem? A caixa unders, ela dropa... Butterfly. Será que vai vir a Butterfly? Boa. Factor new. Factor new. Chamei MW. Boa. Mais do que pagou a primeira caixa. A gente tem que seguir nessa. Boa, Cavulcan. 1397 com mais 603. É a nossa redenção. Não, pessoal. Pra gente ir pro topo. Meu Deus. Acaba o segredo dos prós. 1850 com mais 792. Meu Deus do céu, galera. Tá lindo demais isso. Tá lindo demais. Temos o Kaku. 402. Beleza. 4,586 investidos. Já pagou investimento. E eu quero mais. Eu não paro por aqui. Eu não paro por aqui. Mais drop bom. 5, 6, 7. Escorrega outro. 8 mil reais. Nossa senhora. Vem pro pai. Vem pro pai. Pode vir. Soma aí. 9,461. Será? Opa. Opa. Joga pra cima. Baixa um. 20. Será? Será que deu? Tá underdog, pô. Será que... O que aconteceu? Nossa, galera. Jander dog. Nossa, agora eu vou ter que apelar. Vamos de all-in? Ah, agora a gente pega ele, fi. Quantos que ele ganhou a seguida de mim? Não tem problema. Era 20 mil? Infelizmente a gente vai ter que ir pra... Pra 22 mil. 25 mil. E olha lá. Me pegaram na curva. Não, F nada. F nada. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Fica tranquilo. Há males que vêm para o bem. Pro bem. Você conhece esse ditado? Vou te mostrar o que significa esse ditado. Modo privado. Modo underdog. Vem com o pai. Em cima do Botipolex. Não é possível. Ele tá com 27%. Bora, rapaziada. Torcer pro Botipolex dropar. E eu na Disney comemorando. E eu só tomando. Boa. Começamos bonito. 823 a 1.900. Cara, vi uma well-warned. Mas calma. Calma, pessoal. Calma. 1.149. Beleza. É emoção a cada... A cada segundo do Segredo dos Prós. Ela veio 1.850 com mais 932. Só tem um drop bom, galera. Lá e cá. 2.690 com 2.900. Aqui vale mais. Pode somar. 300. Bora. 3.367 com 2.885. Mas tem muito jogo pela frente. Hum, essa aqui tá bonita, hein? MW. Mas aqui também é MW. Tá acirradíssimo, pessoal. 300 reais de diferença. Ele trouxe uma boca. Mas não era a melhor delas. Tudo bem, tudo bem. Seguimos aí, parelho. Ainda na frente. Factor New. A dele também. Meu Deus do céu. O drop tá bom, pessoal. Pra quem vier isso aqui... É... É uma bolada. É uma bolada. Ele tá levando. Chama, galera. Chama a faquinha. Chama a faquinha. Eu preciso de uma faquinha aqui, ó. Boa! Factor New. Passamos na frente novamente. Não, não passamos, não. Por pouco. Por pouco não passamos. Deixa eu ver. MW, boa. Caraca por 80, galera. Meu Deus, vai ser definido. Ah, não. Não. Não, só mais três Anders. Tem que virar a faca aqui no Polex. Vem a Polex, beleza. 1.133 com 500. Nossa, o drop dele foi bom demais. Eu tô 600 pontos atrás. Vamos. Eu tô com medo, galera. Eu tô com medo. Tem que ser agora, senão as outras caixas são baratas. Por favor, uma faca. Não. FM. MW. 800. Mano, dá pra buscar, dá pra buscar. Dá pra buscar. Jaina. Ah, igual. Não. Não, galera. Não. Perdemos, rapaziada. Isso aqui vai pro YouTube só pelo meme, tá? Só pelo meme. Nossa! Brincadeira. Isso aqui vai pelo meme. Só pra vocês verem minha cara de trouxa ali, comemorando e eu perdendo. É isso, galera. Não deu certo hoje. De 20k, vamos pra 20 reais. Utilize o cupom CCR pra me ajudar aí, na parceria. 10% de bônus. Ganha pontos no evento também. Ouro pra trocar na área do ouro e muito mais. Pra quem fala que o site é manipulado, que eu só ganho, toma aí. Nem sempre eu ganho, galera. E eu trago pra vocês aqui. Grande beijo. Quem depositar, não esqueça de ir na descrição e preencher o formulário da faca. Até mais. E a GG Easy abraça, o moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço, na posição de bote. MNR é bigode, CSR até bigode. Maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lata.